Uma grande parcela dos homossexuais não assume a sua homossexualidade. Isso é danoso à sua saúde. Isso é maléfico à sua personalidade. O homossexual, ele deve assumir, sim, a sua homossexualidade. Pouco importa o que diga a sociedade. Eu conheci aqui em Brasília um grande amigo, já falecido, que era homossexual. Ele morava no Lago Sul. E ele tinha esse problema. Ele não assumia a sua homossexualidade. Vivia trancado no armário. Mas ele me falava o problema pelo que ele passava. Muito bem. Ele me disse que num certo dia procurou um médico no plano piloto, na W3SUR, porque o ânus dele estava bastante machucado. E ele procurou um médico. Teve coragem e foi lá. Ao chegar, o médico fez o exame minucioso, com muito cuidado, com muito profissionalismo. E depois de feito o exame, o médico disse a ele, com sinceridade. Meu amigo, diga-me uma coisa. Seja sincero comigo. Eu sou médico. Seja sincero comigo. Isso aí foi pênis, não foi? Aí ele olhou para o médico e disse, Olha, doutor, eu sou homem, não sou homossexual. E esse ferimento aí, causado no meu ânus, foi o seguinte. Eu estou com uma reforma lá em casa, no Lago Sul. Escorreguei um sabão lá e caí. Quando eu caí, um pedaço de madeira entrou no meu ânus. Aí o médico olhou para ele assim, desconfiado, pensou bem e de forma inteligente disse, Bem, já que você disse que não foi pênis, então é o seguinte. Eu tenho aqui duas pomadas. Uma pomada é para ferimentos causados por pênis. E a outra pomada é para ferimentos causados por madeira. A consciência é sua, a decisão é sua. Muito bem. Por exemplo, se você pegar essa pomada aqui, que é para ferimentos causados por pênis, se você colocá-la no seu ânus, e o ferimento realmente foi causado por madeira, então você, meu amigo, vai morrer dentro de 30 minutos. Certo? Veja bem. Se você pegar, por exemplo, essa pomada aqui, que é para ferimentos causados por pênis, e você passá-la no seu ânus, e o ferimento foi causado por madeira, então você vai morrer em meia hora. A decisão é sua. Aí ele olhou assim para o médico e disse, Tá bom, doutor, tá bom. Então eu vou levar essa pomada aí que é para pênis. Mas que foi madeira, foi. E aí E aí E aí E aí Obrigado.